Olá, sou a professora Solange, venho com mais um vídeo aula para vocês e quero mostrar para vocês quais são os frisadores que eu vou estar usando nesta aula. Magnolia, CEPLANOVA, CEPLANG, e a papola da Grécia como folha. Certinho? Vamos lá? Bom, pessoal, começando a nossa aulinha, já deixei aqui uns galinhos prontos, né, da Magnolia. Super fácil de fazer, é um frisador que você tem muito tempo guardado aí na sua casa, que agora a gente vai aproveitar para fazer uma linda flor. A cor fica a critério de cada um, tá? Certinho, já deixei as folhas todas prontinhas já, para a gente não perder muito tempo, né? E vou montar uma aqui para você estar vendo. Peguei uma colinha branca, coloquei no pratinho. Vou usar o papel higiênico. E vou usar um araminho 22, esse bem fininho que eu gosto para estar fazendo folha. Passei um pouquinho de cola aqui. E vou apertando, certificando, para que ela fique bem firme o galho. Certinho, gente? E vou usar o papel higiênico. E vou fazer o papel higiênico. E vou, farei o papel higiênico. E vou fazer a critério, né? E vou fazer o papel higiênico. E vou,. E vou fazer o papel higiênico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui já vou juntando a cefla, a cefla nova. Eu pintei ela, vou dar uns piques aqui para que ela fique bem ajustada e ela fique bonita. Vamos lá. 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 Pra dentro 4, 4, pra dentro Separando aqui pra gente poder tá montando É uma flor bastante antiga Você deve ter em casa Às vezes tá lá no cantinho guardado Nem faz a flor Imaginem vocês que flor mais linda que é essa Assistindo esse vídeo Com certeza você vai voltar a montar Sua flor de novo De várias cores Amarelo clarinho Mangenta, azul Vermelha Dá pra fazer natalina Roupinha de boneca, bailarina Um monte de coisa que vocês podem estar fazendo com ela aí Coloquei uma de frente pra outra Virando Agora eu vou colocar duas de novo Nas laterais Uma de frente pra outra Sempre pra dentro Ficou um botãozinho aqui já Bom, agora eu vou colocar Agora eu vou abrir elas Pra que eu possa colocar mais quatro Só que agora eu vou fazer ela Eu poderia fazer elas todas pra dentro Mas eu vou fazer isso aqui um pouquinho diferente Que é pra vocês verem Fazendo dessa forma Vocês não vão errar Só que agora A conchinha pra fora Quatro pra dentro E vou fazer quatro pra fora E venho com mais um Passo a passo aí E não perco Vamos até o final desse vídeo Não pule Que é pra vocês prestar atenção no passo a passo Pra gente não perder nada aqui Pra você voltar a fazer sua florzinha de novo aí Ó, colocando Falta a última Podia fazer elas todas pra dentro Ou todas pra fora Aliás, eu não fiz ela toda pra fora Mas a magnólia mesmo Ela é toda pra dentro Essa aqui fica parecendo uma flor de maracujá Ó, encaixei E vou colocar mais quatro Dá o total de doze A montagem vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem Se vocês quiserem colocar seis Vocês colocam Se quiser colocar oito Vocês colocam Vem a quantia Arquitério Cada um Num galho Geralmente vocês podem montar de várias maneiras Tá? Olha que cor linda, gente É um EVA rosa Esfumacei Fiz a pintura na mão Com buchinha Só dei esfumaciadinha Pra dar um tonzinho bem leve De rosa Pra não ficar aquele rosa muito forte, né? Dá um tom de leveza, né? Ó, encaixei Falta A última pra doze Só mais uma Olha que linda Que ela vai ficando Muito show de bola, né, meninas? Não tem como não gostar De uma flor tão linda como essa Prontinho Olha que linda Que cor Que leveza É um miolinho O critério De cada um de vocês Vocês podem fazer da maneira Que vocês quiserem Ok? Agora essa outra Eu vou montar toda pra dentro Então como ela tem cinco Eu posso montar quatro pra dentro Quatro Mais quatro pra dentro Depois mais quatro pra dentro Eu posso fazer com doze Eu posso fazer da maneira Que eu fiz ali também Ou eu posso fazer todas pra fora Também Fica bonito Inclusive nesse arranjo Eu não fiz, tá, meninas? E vou colando E vou colando Um Um Evid cheap E aí E aí E aí Big Bom, agora eu já vou vir com a cepla. A cepla é o acabamento da flor, viu gente? Tem vários modelinhos de cepla que vocês podem estar usando. E vou fazer com papelzinho, que eu fiz nas outras partes. Já deixei o jato passadinho, para adiantar um pouco mais o vídeo, para não ficar aquele vídeo muito demorado, né? Mas esse vídeo eu podia adiantar ele um pouco, para ficar mais curto. Mas tem gente que tem dificuldade, né? Então, melhor eu fazer o passo a passo, bem tranquilo, para que vocês possam pegar bem a aula, tá? Fica bem formado, tá gente? E essa, eu vou colocar apenas uma cepla. Se eu fosse colocar a cepla P, aqui já não daria certo. Eu gosto dessa cepla, eu fiz com essa, porque essa cepla é mais antiga, e quase todo mundo tem, né? Eu sei que todas... Bom, para essa, eu vou precisar de duas ceplas. Como a flor é um pouco maior, eu vou usar duas. Porque uma só não dá. Como ela tem os araminhos embaixo, então, ela fica mais o talo mais grosso. E vou colocar, passando em volta. E venho com a segunda, de frente para a outra. Sempre, para vocês não ter erro, vocês passem primeiro, experimenta ver como é que fica. Pode depois certificar que está bem certinho, para vir com a cola. Eu já disse que essa cola é instantânea, ela colou, já era. Então, para não ter o pedido de errar, você sempre experimenta ver como é que fica primeiro. Ó, prontinho. Agora, a gente já vem com a fita floral. Essa fita, vocês encontram em armarinhos. Ela, quanto mais você estica, enrola, o arranjo fica bem firme, não tem problema de soltar a flor. Vocês podem... Eu tenho flor que tem até quase sete anos, gente. Ó. Se você fizer bem feitinho a flor, ela vai aturar anos e anos, vocês podem lavar. Ó, já está pronto o galho. Agora, a gente vai só começar a montagem do galho. E essa montagem, eu gostaria que vocês ficassem, prestem bem atenção. Primeiro, eu começo com os botão. Só que a fita, eu vou passar aqui embaixo, ó. Pra gente poder movimentar bem a flor, na hora que tiver dando o acabamento do galho. Então, vocês estão vendo que eu estou passando a fita lá embaixo. Ó. E aí, com a segunda flor. A gente tá colando suas fita, minha amizade. Suas fitas, elas têm cola. Então, quanto mais você estica... Agora, eu vou pegar mais uma mais alta. E vou encaixando. Pra gente não perder o passo a passo. E venho já com a terceira. O gostoso dessa flor, você pode fazer ela todas pra dentro, todas pra fora. Ou ver se ficar, igual eu fiz aqui. Eu só não fiz ela toda pra fora. Também dá pra fazer. Fica muito bonita. Mas a flor de magnólia, ela é toda pra dentro, tá, gente? Dá um pouquinho de trabalho, porque ela é pequena, né? É um frisador pequeno. Mas a flor fica grande, por causa dos araminhos. As flores com araminhos, ela valoriza muito a flor, tá, gente? Dá um pouquinho mais trabalho, mas eu, com certeza, você vai vender muito mais rápido. Porque o arranjo fica grande, né? Tudo que dá trabalho, é poucas pessoas que fazem, viu, gente? É flor fácil, todo mundo faz. Agora, a flor que dá mais trabalho, é poucas pessoas que fazem. Então, você vai vender melhor seu arranjo, porque não vai ter alguém pra competir com você. O pessoal tem preguiça. A maioria do pessoal quer coisas mais práticas, né? E essa é uma flor bonita. Eu vou montar o galho, gente, porque eu tô sem vaso. E eu gosto de comprar vaso em São Paulo. E como a 25 não tá funcionando, a gente não tá viajando pra São Paulo, né? Ó, gente, é muito lindo. E vou falar mais uma pra vocês. Esse EVA, eu comprei na loja de R$1. Pensa no EVA bom que tem na loja de R$1, gente. Aqui, foi só uma folha de EVA. Olha o tamanho da flor. Deu uma folha de EVA rosa e meia de verde. Quase duas folhas. Então, eu não gastei muito pra fazer esse galho. Essa flor, você pode vender ela de R$35 até R$65, ó. E vou montando. Então, um arranjo que vai ficar bem baratinho pra vocês aí, ó. E vou encaixando as flores. Vocês viram que eu passei no talo delas o papel gênero pra dar um engrossado, né? Tá, pra que o arranjo... Esse arranjo vai durar muitos anos. Porque ficou bem apertado. As folhas, o galho ficou bem firme. Isso, gente, influi muito, viu? Na hora da montagem do galho também. Tem que ficar um arranjo bem firme. Não é que esse arranjo, você olha, tá bonito. Vai começar a cair folha, pétala. Fica um trem todo mal feito, né? Pra você ter sucesso nas suas vendas, tem que finalizar bem o acabamento, tá? Ó. Já. Só vou colocar mais uma folha. E estamos praticamente com o arranjo, o galho pronto. O que deixa muito, valoriza muito a flor, gente, é folha. Eu coloquei folhas pequenas, porque eu tenho muitas folhas cortadas. Eu tenho uma sacola cheia de folhas cortadas. Quando eu dava aula, então, eu já dava as folhas cortadas. Então, sobrou muito, então, eu tô aproveitando. Mas, vocês podem fazer o começo com folhas pequenas e embaixo, você vai colocando folhas grandes. Olha que lindo, gente, olha. Muito lindo esse arranjo. Não esquece, gente, aí, ó. Pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa aquele joinha pra mim aí, que é muito importante. E já assina, você ativa o sininho do lado, colocando todas as notificações. Assim que for vídeos lançados, vídeos novos, você vai ser notificada. Você tá podendo visualizar o vídeo. Ó, gente, eu tenho o vasinho pronto aqui já. Eu já deixo no jeito. Só encaixa, porque como eu carrego meus arranjos em caixa, Então, eu tenho que deixar o galho pronto, pra não amassar e nem estragar, na minha viagem. Ai, gente, ficou show de bola, ficou lindo. Se vocês quiserem fazer também um arranjo desses, vão fazer argila. E coloca um caninho de PVC no meio, ó, gente, é bem prático. Não estraga os arranjos. Aí, quando você quiser tá trocando, lavando o seu arranjo, ó, tá bem prático. Uma ideia muito boa aí. Eu vou gravar um vídeo ensinando passo a passo pra vocês. E também, gente, gostaria que vocês, no decorrer do vídeo, você assiste o vídeo até o final, eu gostaria que você colocasse nos comentários, pra você que já tem frisador em casa, de uma flor que você tá tendo dificuldade pra montar. Deixa no comentário o nome da flor, o nome do teu frisador, que eu vou tá gravando o vídeo pra você aí, tá? E vou fazer uma aula especial só pra você, certo? Vou tá fazendo uma aulinha especialmente pra você, que já até tá com frisador lá muito tempo guardado, tipo, cipreste, vários frisadores aí. Tem muitos frisadores lindos, flor linda, tá, gente? Eu vou virar a câmera aqui. Eu vou virar a câmera aqui.